O Aeroporto Internacional Aristides Pereira, na Boa Vista, é um dos alvos dos investimentos do governo nos próximos anos no quadro do acordo assinado com a Operadora Internacional 20. O PCA da ASA fala em investimentos nas infraestruturas e handling. Já o Ministro do Turismo e Transportes destaca extensão e iluminação da pista. O Aeroporto Internacional Aristides Pereira vai ser alvo de investimentos. O projeto está integrado no caderno de encargos no âmbito do acordo assinado com a Operadora 20, que vai fazer a gestão dos aeroportos de Cabo Verde. Não é promessa, está escrito, está ali, bem identificado como sendo um dos aeroportos que terá que ser alvo de investimento na extensão da pista e na iluminação. O PCA da ASA real são dois tipos de investimentos a serem feitos no Aristides Pereira, nas infraestruturas e na atividade de handling. Segundo Jorge Eduardo, a necessidade da extensão da pista tem a ver com a introdução de novos tipos de aprelos para operar para o Boa Vista e sublinhou também melhorias no terminal. O investimento que se vai fazer entre equipamentos, extensão da pista, melhorias no terminal, sobretudo para se ganhar maior flexibilidade e dimensão na atividade aeroportuária não aeronáutica, para tudo que são lojas, tudo que tem a ver com o Duty Free, com o F&B, com o retalho no seu todo, escritórios. Portanto, vai haver uma grande transformação também no terminal, melhorando toda a experiência de todos os passageiros. Investimentos segundo a administração da ASA para potenciar o futuro. Em termos de investimento apenas a serem feitos pelo novo concessionário, nos próximos dois, três anos, cerca de 10 milhões de euros. Mas se tomarmos um horizonte de cinco anos, estaremos a alcançar quase 20 milhões de euros em investimentos num aeroporto da Boa Vista. E não se inclui aqui investimentos que têm a ver com a atividade de rame. Estamos a falar apenas do investimento que faz parte das obrigações do novo concessionário para os aeroportos em Cabo Verde. Os investimentos a serem feitos no aeroporto internacional Aristides Pereira visam melhorar o desempenho do setor do turismo, ter ganhos de eficiência para os operadores e, provavelmente, ter impacto positivo na competitividade do destino, palavras do presidente do Conselho da Administração, da ASA.